Shalom, graça e paz! Somos gratos a Deus pelo ano de 2023. A Sola Japão está com o coração grato por tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi um ano de muitas vitórias e conquistas, onde a Igreja cumpriu com o seu propósito aqui na Terra. Aleluias! Glorificamos a Deus por tudo que Ele fez e por ter esse privilégio de fazer parte da obra do Reino de Deus e ver as maravilhas do Senhor operando em nós. Encontro tremendo! A pessoa que tem um encontro com Deus é impossível de ser a mesma. Esse ano, nos meses de janeiro, junho e novembro, as pessoas tiveram a experiência de ter suas vidas transformadas através do encontro com Deus. Cada vida, uma história de cura, restauração e libertação. Foi lindo ver o que Deus fez na vida de cada um, que se moveram em estar lá e ter a sua vida transformada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aniversário da apóstola Márcia. É um dia muito especial para nós. Dia 1º de fevereiro, aniversário da nossa querida apóstola. Louvamos a Deus por sua vida e somos gratos por ter aceitado o chamado de Deus. E por isso queremos te honrar e dizer muito obrigada por sua decisão, pelas renúncias, pela determinação, dedicação, mulher de fé e de oração, mulher segundo o coração de Deus e mestre na palavra do Senhor. Hoje temos nossas vidas transformadas por Jesus, porque somos bem apacentados por sua vida. E que o Eterno te prospere em todas as áreas e atenda aos desejos mais íntimos do seu coração. Seminário de Libertação. Tivemos o privilégio de ser mais uma vez abençoados no Seminário de Libertação, ministrado pelo apóstolo Almir Passoni. A igreja foi muito edificada no conhecimento e saímos transformados através da libertação. Vários testemunhos de cura e milagres dos nossos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Reencontro com Deus. Dias de crescimento e um desatar de Deus na vida dos líderes. Foi um tempo de restauração de identidade e no prazer de viver e cumprir o propósito do Senhor. Sobre a vida desses líderes, o extraordinário foi gerado e suas vidas nunca mais serão as mesmas. Formatura da Escola de Líderes. Neste dia tão especial para a Sola Japão, presenciamos a formação de novos líderes. Nosso coração está em festa. A cada ano, o reino de Deus cresce com a chegada de novos líderes. Foi uma cerimônia linda e de muita presença de Deus. Nos alegramos, festejamos, podemos ter nossos corações ministrados e consolidados. Parabéns. Aleluias. Sola Bump e Encontrão de Jovens. Sola Kikugawa. Sola Aichi. Sola Hamamatsu. Sola Gifu. E Sola Fuji. Jovens de todo o Japão na presença de Deus. Alinhados, conectados e cheios do Espírito Santo para fazer a obra. A cada bã, Deus tem derramado mais e mais na vida de cada jovem. Glória a Deus. Congresso M12 e fruto fiel. Tivemos a honra de receber o nosso apóstolo René Terra Nova. Foram dias extraordinários na presença de Deus. De ensino, revelação, palavras liberadas sobre a vida dos líderes. Uma nova unção foi derramada e no último dia do congresso, não poderia fechar da melhor forma com o fruto fiel. Declaramos que somos fruto fiel e permanentes no Senhor Jesus. Retiro de jovens. O retiro de jovens desse ano foi poderoso. Uma geração que está surgindo cheia do Espírito Santo, posicionada no chamado de Deus. Estamos muito felizes pelo que o Senhor fez na vida de cada um. Jovens apaixonados por Jesus e restaurados em sua identidade, prontos para cumprir o ID. Aleluias! EBF. Escola Bíblica de Férias. Esse trabalho com as crianças foi gerado no coração de Deus. Somos gratos pela nossa querida apóstola Márcia, que tem se dedicado a semear no coraçãozinho dos nossos filhos o reino de Deus, o amor pela Bíblia e viver para Cristo. Claro que além de ensino, muita diversão, brincadeiras, risadas e muita animação. Glória a Deus pela vida de cada criança e de cada professora e dos servos de Deus que se doaram para realizar tudo. Glória a Deus! Aleluias! Batismo. A igreja celebra com o batismo. É um privilégio testemunhar novos discípulos nascendo para Jesus, confessando publicamente a sua fé e tua nova criatura. Louvamos a Deus pela decisão do batismo de cada um, por cada líder de célula e por cada pastor. A igreja de Jesus cumprindo o ID e vida sendo alcançadas e transformadas. Aleluias! Festa dos Tabernáculos foi uma linda festa com ensino, com muita dança, louvor, adoração e, claro, muita comida. Tudo isso para celebrar ao nosso Rei Jesus Cristo que habita em nós através do Seu Espírito Santo. Cada igreja Sola celebrou no seu território e podemos ter esse momento tão profético, sinalizando nos céus do Japão a festa dos Tabernáculos. Visita Barry Denison e tivemos a honra de receber na Sola Japão o vice-presidente da Embaixada Cristã de Jerusalém, Barry Denison, e sua esposa Debbie, que nos representa como cristãos na Cidade Santa, Jerusalém. Nossos corações foram tremendamente ministrados e aquecidos com tanto ensino da Palavra e sobre Israel. Também nos mostrou a realidade que hoje Israel está enfrentando contra seus inimigos e o que Deus tem operado em meio à guerra. A paz seja sobre Israel. Amamos Israel e o seu povo. Sola Mission Esse ano nós estivemos na África e no Nepal com essa obra linda de implantar igrejas e estabelecer a cultura do Reino de Deus nas nações da Terra. A Igreja Sola tem sua base em Moçambique com o pastor Sitoi e esposa Dorcas. E no Nepal com o pastor Pracash e esposa Gêni. Glória a Deus! Aleluias! Deus é maravilhoso! E mesmo em meio a desafios, perseguições, existe um povo que adora e ama a Deus e que clama pela sua presença. É lindo ver a fé que nossos irmãos têm. Obrigada a você, discípulo, que tem acreditado e investido nessa obra. Vidas estão sendo alcançadas e o futuro desses territórios está sendo transformados. Glória a Deus! Aniversário do apóstolo William E no dia 7 de dezembro, um dos dias mais especiais do ano. O aniversário do nosso querido apóstolo William Borges Queiroz. Celebramos o aniversário do fundador da Sola Church, nossa cobertura espiritual, um homem segundo o coração de Deus. Um homem de fé, visionário, implantador de igrejas, apóstolo das nações. Um homem que jamais desiste do propósito de Deus, cujo a família e o casamento são modelos essenciais para uma igreja saudável. Apóstolo, que Yavé continue derramando sobre a sua vida todas as bênçãos e que a cada dia esse ministério que o Senhor tem cuidado com tanto amor se multiplique como as estrelas dos céus e as areias da praia do mar. Nós te amamos apóstolo William. Dia do Discipulador No dia 12 do 12, um dia separado especialmente para celebrar o dia do Discipulador. Isaías 52, 7 Louvamos a Deus pela vida de cada líder, pelo empenho, dedicação e por levar a palavra de Deus nesta nação e gerar Cristo na vida das pessoas. Muito obrigada, discipuladores. Que o Senhor continue abençoando vocês. Feliz dia do Discipulador. Vocês são especiais, líderes de êxito, homens e mulheres de muita honra. Festa do Hanukkah Celebramos o Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa dos milagres de Deus sobre as nossas vidas. Assim como no passado, Deus deu vitória na pura e fruta e o óleo milagrosamente permaneceu durante os nove dias Celebrando Jesus, que vive em nós e dedicamos com zelo nossas vidas em devoção a Ele. Vivemos milagres e as vitórias de Deus. Aleluias! Sola Church, Japão E tantas outras coisas que o Senhor nos acrescentou, que a igreja fez e não tem como contar aqui. Tudo isso o Senhor fez por nós. A igreja Sola Japão está com um coração grato e alegre pelo ano de 2023. Agradecemos a cada pastor no seu território pela dedicação em cuidar e apacentar cada vida, conduzindo-os rumo à eternidade e pelo comprometimento com a igreja de Jesus. E a cada discípulo por sua fidelidade e a acreditar na visão da nossa igreja. Nós os amamos e louvamos a Deus por esse ano maravilhoso. Deus abençoe vocês e feliz ano novo! Shalom, graças e paz, queridos discípulos, Igreja Sola Church. Mais uma vez, estamos chegando ao final de um ano, depois de intensos trabalhos, vidas sendo salvas, cura, libertação, novo tempo nas famílias, na vida das crianças e dos jovens. Este ano de 2023, sob o tema Jesus, Rei de Toda a Terra, chegamos ao final do ano com uma grande e uma poderosa colheita. Agora, estamos entrando em 2024, sob o tema Recomeço. Eu sei que daqui a pouco você vai receber uma ministração a respeito desse assunto. Eu sei que Deus vai falar muito com você, mas eu estou aqui passando esse vídeo para você. Aqui está a minha gratidão. Você discípulo, você pastor, você líder, você ovelha, você família, amigo, gratidão. O meu coração está cheio de gratidão por você ter participado dessa jornada de 2023. Ter participado da conquista do nosso ministério e o manto que repousa sobre nós. Avançamos e vamos continuar avançando. Avançando nas nações da Terra, levando a palavra do primeiro amor, da vida no Espírito e também uma alma equilibrada e uma mente totalmente cativa a Cristo. Essa será o nosso maior propósito de 2024. Estamos profundamente mergulhados em Deus, mergulhados na sua palavra, concentrados numa conquista sobrenatural e também vermos o Japão confessando que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, abençoe a sua casa e a sua família. O ano de 2024 será de milagres extraordinários, inexplicáveis. O ano de 2024 será um ano das crianças. Nós veremos o mover do Espírito na vida das crianças, dos jovens. Veremos o empoderamento das mulheres e também os homens como governo para um novo tempo. Nós profetizamos, cremos e tomamos posse que 2024 será o melhor ano das nossas vidas. Receba aí no teu espírito e vamos avançar para essa virada do ano. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. E que 2024 possamos estar juntos, vendo a manifestação de Deus em cada igreja, na vida de cada pastor e pastora, na vida de cada líder e também na vida no todo da Igreja Sola Church. Deus abençoe você. Shalom, graça e paz. Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos e valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor